Música Boa noite, está começando o J Mais aqui na TV Mais ABC Comigo, Gabriel Paz, ainda cobrindo as férias do Roberto Que está lá na Europa, curtindo a lua de mel Fica azar e falar para a Europa, que é coisa boa demais Hoje com o meu grande amigo Gil Latoreira, tudo bom, Gil? Fala, bonitão Você falou J Mais de novo? Não, eu falei Sport Mais Acho que você falou J Mais, boa noite De novo? Falou Boa noite, amigos Estamos no Sport Mais Começa todo dia às 8 horas da noite É um prazer estar de volta aqui com você, Plazinha Para falar sobre toda a movimentação no final de semana A goleada do Corinthians e tudo mais Estou aqui, à disposição Claro que sem água Não, 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 não Hoje já que o Gil reclamou semana passada aqui Ah, obrigado Você pode beber até morrer afogado Nossa, obrigado Água demais Salve O programa inteiro Só não vai ter a pizza, mas... Depois a gente conversa Depois a gente conversa Toca a bola É isso aí, o Sport Mais começando Com a pergunta do dia A pergunta do dia seguinte Quem tem mais chance de vencer o Clássico Já que São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbi Nesse final de semana O último jogo entre São Paulo e Santos O Santos ganhou lá no Morumbi Gol do Gabigol 1x0 Um jogo apertado Que o Santos jogou bem Jogou na retranca E ganhou Você responde no Sport Mais Arroba tvmaisabc.com.br Ou facebook.com Barra tvmaisabc Já te pergunto Quem você acha que tem mais chances de ganhar Porque antes a gente vai falar De Mauá e Mauáense O Grêmio Mauáense jogou hoje Contra o Barcelona Jogou fora de casa lá na Rua Javari Ganhou de 2x1 Estádio muito legal Tem muita história Demais O Javari Acho que é Um dos estádios de São Paulo Tem maior história O Pelé Dizem que o gol mais bonito da carreira do Pelé Foi marcado na Rua Javari E infelizmente não existe nenhum registro Mas no filme Pelé Eterno Quem tiver a possibilidade de assistir Se tiver uma computação ali Uma montagem Como se fosse o gol Que mesmo na computação É um gol muito bonito Muito bonito E o Grêmio Mauáense ganhou do Barcelona 2x1 Subiu para a quinta colocação Mas pode cair No final de semana Já que seus concorrentes ali Jogam ainda no sábado Ele abriu a rodada Do grupo 5 E o Mauá Futebol Clube Joga no domingo Às 3h da tarde O Mauá que é líder Joga contra o terceiro colocado O Primavera então Vai ser um jogo bom O Mauá que vem muito bem na competição E aí fica a nossa torcida Para os times da região Principalmente o Mauá e o Mauáense Que estão na competição Que é a Série B do Paulista Uma competição importante O futebol regional Ele resgata Essa questão do amor Da torcida Pelo time do coração Um time regional Então vale muito a pena Você amigo torcedor Prestigiar Claro que você tem O seu time grande do coração Mas aqui da região Não estou falando só do ABC De todas as cidades É muito importante Que a torcida dê o apoio Porque o atleta O grande atleta Na grande maioria Sai de um time desse Né? Então é muito importante Que você amigo torcedor Prestigiar Porque vale a pena E sem contar Que é cada bate a jogão Que sai nessa divisão Semana passada Semana passada Teve o primeiro derby Entre Mauá e Mauáense Foi um jogo bom Foi 2x0 Para o Mauá Futebol Clube Foi um jogo bom E o Mauá Vai jogar em casa Então você que é aqui da região Vai lá acompanhar o Mauá Que está fazendo uma boa campanha E merece o acompanhamento O prestígio da torcida E é o que a gente mais pede Para você que mora aqui na região Vai lá Desde que você não queira torcer Assim com toda a garra Que ela é afinco Vai lá prestigiar a garotada Vale muito a pena E é um futebol De primeira linha Pode ter certeza Futebol muito bom Antes da gente começar A falar de Santos De Corinthians Que jogaram ontem Sim Ver a classificação do campeonato Vamos fazer uma rápida retrospectiva Do que aconteceu nessa semana No futebol Que foi uma semana bem movimentada Começa com o Guerreiro Pois é Que está fora da Copa do Mundo Pegou uma suspensão de 14 meses Como ele já cumpriu 6 Ele ainda fica 8 meses Aí são as manchetes Dos jornais peruanos Dos jornais É Porque depende É uma questão complicada Porque ele não depende só De ele estar bem na próxima Copa O Peru tem que se classificar Para ir para a próxima Copa O Peru não se classificava Para ir para a próxima Copa É muito Já é uma história Então é complicado Não é só Ah não Daqui 4 anos eu volto e jogo Não Tem todo um caminho Que não depende dele As eliminatórias aqui Sul-americanas Tem Brasil Argentina Colômbia São seleções realmente Que estão em outro patamar Do futebol Então não é fácil classificar E do jeito que foi o Guerreiro Praticamente carregando nas costas A seleção do Peru E ele não poder jogar a Copa Eu acho que faltou um pouquinho De bom senso De quem está julgando isso daí Para deixar o cara aí Porque ficou provado Que ele realmente Não cheirou cocaína Porque é um Uma substância Era alguma coisa Só que era um chá Que ele tomou Então ficou um pouquinho Mal explicado ali Eu acho que Faltou um pouquinho De bom senso Eu já tomei esse chazinho Não é tão assim não Você vai para esses lugares aí Bolívia Peru Você toma esse chazinho Você vê jacaré voando E não tem comércio No mínimo né No mínimo No mínimo Mas o detalhe do Guerreiro Agora com essa história É lamentável Quando você diz que Faltou um pouco de bom senso Um pouco de flexibilidade De quem julgou Mas aí também Vai a questão Da equipe que ele representa Se fosse um jogador brasileiro Argentino, italiano, alemão Tem outro peso É uma seleção de peso Infelizmente Infelizmente Ele não está Que falta Faria ele Numa Copa Para eles Nenhuma Você vai tirar Um Cristiano Ronaldo Por exemplo Não tira Não tiraria Ele pode mamar esse chai Que não tem problema Que para ele Vão dar desculpa Dando continuidade A nossa retrospectiva O Neymar Nosso camisa 10 Da Copa do Mundo Voltou a treinar com bola Essa semana também Na quarta-feira Ele voltou a treinar com bola Está aí a foto dele já No treinamento Na verdade foi uma apresentação Né Plazinha Ele se apresentou A sua equipe Antes de voltar Para o Brasil Definitivamente Para se juntar Ao elenco Mas era Fazia parte até Do contrato dele Obviamente Ele tinha que se apresentar Mas é bom para o Brasil A gente saber que o menino Já está correndo Batendo bem na bola Sem nenhum problema Sim O Neymar é muito importante Para a gente nessa Copa Tem gente que não gosta Do Neymar Que fala Ah não Se o Neymar ainda dá Só que ele é muito importante Porque você não gosta do Neymar Eu não gosto do Neymar Eu acho o Neymar Um ótimo jogador Mas não vou com a cara dele Eu não vou Eu adoro Que ele ganhe Que ele faça gosto Pelo Brasil Mas não vou Criar um monstrinho Criar um monstrinho Criar um monstrinho Difícil de domar Nesse momento Tinha razão Então há muito tempo atrás Sim Que falaram Que criou um monstro Que era o Neymar Quando ele discutia Ele com o Dorival Só que o Neymar É uma referência Tanto para o futebol brasileiro Quanto para o futebol mundial Então ele dentro da nossa seleção Só dentro de campo Ele já é um diferencial Já ajuda a seleção Então acho que com o apoio da torcida E com a participação do Neymar O Brasil pode ir longe nessa Copa Continuando a retrospectiva da semana O Buffon Essa semana Falou que não joga mais pela Aí o Buffon Um grande jogador Um dos melhores goleiros Se não o melhor goleiro da história Do futebol Falou que não joga mais pela Juventus Não vai se aposentar Provavelmente não vai se aposentar Não está decidido Mas esse final de semana É o último jogo dele pela Juventus Mas ele declarou Que ele não está afim de se aposentar não Que existe a possibilidade De ele aceitar um convite Para jogar em algum time E goleiro A gente sabe Goleiro vai até 46 Tem história de goleiros Eu acho que o Raul Plasma Jogou até os 46 É É verdade O Rogério Senna jogou até os 43 Mas ele extrapolou Ele fechou a carreira De uma forma não muito boa Esses que eu falei Eles foram até Um pouco Com qualidade Manga também O Manga tinha mais de 40 anos Quando jogava São goleiros que você não estava Nem no bolso do teu pai E aí Então você não sabe ver Mas procure os anais do futebol Que você vai descobrir O Google está aí para isso O Google está aí para isso O que me chama a atenção no Manga É a mão dele A mão dele me dá uma aflição Que como na época dele Ele não jogava com luva Ele tem um dedo para cada lado É uma coisa O Buffon Nessa foto Que ele está beijando Você já percebe Os dedos Um pouco tortos Porque não se usava luva E mesmo A luva que era utilizada Na época Não tinha O mesmo material Que tem as de hoje E a bola também Vale lembrar Eram bolas de gomo Eram bolas pesadas Você tomou uma bagaçada Daquela com chuva Amigo Uma tijolada Na orelha Pega um na ponta do dedo Oh amigo Hoje a bola Hoje em dia é leve Já pega na ponta do dedo Já dói Bom Falando um pouquinho De vôlei agora O Brasil vai jogar A Liga das Nações A seleção masculina vai começar ainda A seleção feminina já começou Já ganhou os dois primeiros jogos E a seleção masculina Fez o amistoso ontem Contra a China E ganhou com parciais De 25 a 14 25 a 14 E 25 a 15 A seleção brasileira Agora com o Murilo Que sempre foi um ponta Que fazia ponto Tudo quanto é jeito Jogava bem Ele e o Giba Na época de ouro do Brasil Eram grandes jogadores Da seleção Agora estreou como líbero Uma nova posição Que já estava com um pouquinho Mais de idade O Serginho se aposentou Então estreou como líbero É um grande jogador E a gente espera Que o Brasil ganhe A Liga das Nações É a primeira edição Da Liga das Nações E o primeiro jogo O Brasil vai lá Para a Áustria Fazer o primeiro jogo Então é um Torneio importante Preparatório para o Mundial De seleções Que também é outro Torneio importante E é o Brasil A gente espera que ganhe Porque a seleção brasileira Tem uma certa tradição No vôlei Pois é Desde a época do Bernardinho Do Bernardinho Se você me permite Já que você saiu um pouquinho Do futebol O Brasil hoje Se consagrou campeão Também de surf Tem um brasileiro O Filipinho Exatamente O Filipinho levou Bateu o grande Arque rival Do Medina Então está aí O Brasil Passando bem Por essas ondas E que ondas Sim Está surfando Na Como é que é Na crosta Na crista da onda Literalmente Literalmente O Filipinho O Medina ganhou O campeonato mundial O primeiro que ele Só que Quando o Medina ganhou Estava bem disputado Entre os dois Entre os dois Então o Brasil Está bem representado ali Agora que o Kelly Slater Já está um pouquinho Mais velho Já O pessoal Não olha tanto Para ele como antes O Brasil está Na crista da onda Do Santos Bacana Gostei Você viu que eu mudei De assunto Achei que eu ia te pegar Você conhece bem O esporte Também Parabéns Obrigado Boa Mandou bem Obrigado Legal Que entrou Praticamente Classificado Ganhou de 5 a 1 Primeiro jogo Contra o Luverdense Mas perdeu Aí estão os gols Do jogo do Santos Primeiro gol Saiu na frente Saiu na frente Primeiro gol contra A jogada do Daniel Ked Vale lembrar também Não saindo em defesa Do técnico Santista Que foi numa Coletiva de imprensa E falou bastante No agregado O Santos Mas ele colocou Uma equipe Alternativa Para esse jogo Já que Tinha aí Uma gordura Muito boa Você acha que o Vanderlei Falhou nesse gol? Eu acho que o Vanderlei Falhou nesse gol Eu acho que ele falhou Eu também acho que ele falhou Bola vem em cima dele Ele dá uma batida de roupa É, ele bateu Na verdade é aquela Ele não foi com a mão firme E aí também eu achei Que ele falhou Ele não saiu Se ele tivesse um pouquinho Ele estava muito na ponta No primeiro pau ali Eu acho que se ele tivesse Um pouquinho mais Para o meio do gol Ele conseguiria Mas enfim Faz parte O técnico O Jair O Jair Ventura Na sua coletiva Foi questionado Sobre a equipe Que ele havia colocado Mas ele disse Que no agregado O Santos ganhou Sim Então foi um placar Muito bom E que ele não tiraria O mérito Da gordura Que fez no primeiro jogo E ele se deu o direito De colocar uma equipe Alternativa Inclusive por conta Do clássico Que tem já domingo Mas você sabe Como que é a torcida O cara ganha De 10 a 0 hoje Perde amanhã Ele já não presta A carreira de técnico De futebol É terrível Eu acho que o Santos Você tem que jogar Com Tinha técnico O próprio Tele Santana Foi muito assim Ele jogava com o regulamento Embaixo do braço O que que eu preciso É O que que eu preciso Pra fazer Ele poupa o time Ele poupa a garotada E ele consegue os resultados É que torcedor quer ganhar Então ele não admite Que ele ganhou de 5 E vai perder depois de 2 E também o Luverdense Que não é um time De tanta expressão Terceira divisão Do campeonato brasileiro Exatamente Então a torcida Fica meio assim Antes da gente comentar Você falou de técnico Que técnico pode cair A qualquer momento A gente vai falar disso Até porque o cara Ele tá vivendo isso No Corinthians Só que antes A gente vai pro intervalo E antes do intervalo A gente precisa falar De pizza e churrasco Que é coisa boa A gente precisa falar Do Caravana É muito bem Alô amigo Alô amiga Do Esporte Mais Da TV Mais Olha quero passar pra você aqui Uma dica sensacional De gastronomia É o restaurante Caravana Acompanha aí as imagens Olha a promoção Para as mulheres De segunda a sábado Com 50% de desconto No almoço É isso mesmo Tem a promoção Para o jantar Rodízio de pizza 27,99 De domingo a sexta E aí tem o buffet completo Ah que maravilha Traga toda a sua família É comida gostosa Comida da boa Gente olha Tem pratos orientais Tem massas Culinária mineira E churrasco É isso mesmo Aqui no restaurante Caravana Que maravilha É importante que você Traga a família Traga os amigos Restaurante Caravana Na rua Carlos Olavo Vicentini 77 Telefone 43417688 Vem pra cá É isso aí Caravana Com pizza Olha Para porque As três pizzas O cara trouxe Olha Nossa Pelo cheiro Eu já sei o que é Calabresa Mussarelli Acho que é portuguesa Portuguesa Que delícia Se você tá em casa Claro que você não vai comer A nossa que já tem dono aqui Vai corrida lá no Caravana E vai comer lá com a sua família Você vai adorar Não gosta de pizza Você viu Tem salada Tem churrascaria Tem de tudo Tem comida japonesa Tem até comida japonesa Então amigão Pega a patroa E faz um H Que hoje é sexta-feira Vai comer uma pizza Hoje é sexta-feira Daqui a pouco a gente volta Pra falar do Carilli Pra falar da vitória Do Corinthians Classificação do Campeonato Brasileiro Então não saia daí Que daqui a pouco tem mais Estamos de volta E já Logo na volta Já vou fazer a pergunta Pra você Que é a pergunta do dia Quem tem mais chance De vencer o Clássico Santos ou São Paulo São Paulo ou Santos Não sei Em cima do muro não pode Bom vamos lá O São Paulo Por incrível que pareça Tá invicto Tá invicto Empatou todas Empatou tudo Né Então a probabilidade De ele empatar em casa É gigantesca O Santos Ele vem de um sobe e desce Danado Ele ganha jogos Difíceis E perde jogos Fáceis Então como a gente Só empatou Tem uma vitória Uma vitória e quatro empates Quatro empates Então eu acho que pinta Outro empatezinho aí No retrospecto No último jogo Entre Santos e São Paulo O Santos ganhou No Morumbi Com o gol de Gabigol Foi O Santos jogou Retrancado o jogo inteiro Por uma bola Conseguiu essa bola E fez o gol E agora mudando um pouquinho De assunto Já falamos do Santos No primeiro bloco Vamos falar agora Do Corinthians Que atropelou Mas não tomou conhecimento Tem hino do Corinthians? Tem Mas não vão soltar Tem Aqui não tem Você não quer Né A gente É Não vai dar O menino do áudio Tá lá Ele tá comendo a pizza Você acha que ele é bobo? Colocaram três pizzas lá Você acha que o cara vai ficar no áudio? Vai lá comer Tá todo mundo comendo ali Dá uma olhada ali Que bagunça Você acha que os caras vão soltar A hino do Corinthians? Vão nada O pessoal do Switch Tá tudo comendo aqui Mas tudo bem Daqui a pouco a gente vai lá Se sobrar a gente come Vamos falar do Corinthians Que atropelou Sete a dois Meu Deus do céu O time do Deportivo Lara também Não era tudo isso Mas é isso que faz com um time Que não é bom É o primeiro gol do Jadson E só Se você prestar atenção Foi um golaço Ele bateu de um jeito E quem sabe Bater na bola Lembra de chapa Ele pegou na trave ainda E entrou Dos oito gols Que nós tivemos Sete Oito Nove gols Na partida Nenhum foi falha do goleiro Só golaço mesmo Aí o pênalti infantil É Aí também Não podia né O Rodriguinho puxou E o cara entrou na dele né Então o cara entrou na dele mesmo E aí ele tomou um chute nas costas Depois É pra falar que é pênalti mesmo Porque todo mundo fala Que o juiz ajuda O Corinthians Olha aí ó Então toma lá E toma cá Pênalti bem batido Também pelo Jadson Inclusive o jogo ficou parado Um tempinho Nessa hora Porque jogaram uma garrafa de vidro No goleiro do próprio time No próprio time Machucou O menino se cortou Olha Também foi um golaço Isso aí Sem defesa pro Cássio Cássio que vai ser o terceiro goleiro Da seleção brasileira Convocado pelo Tite Tá aí Já tá começando A se preparar Pra ir lá com a galera Pra treinar E tá aí ó E aí teve esse gol também Agora eu tenho uma pergunta Esse gol ou o gol do Romero Qual foi mais bonito Pra mim esse gol foi mais bonito Que o do Romero Esse gol lembra muito futsal O cara pega de Bate pronto Bate pronto Pega de chapa E coloca ali Na verdade o gol do Romero Que a gente já já vai ver Você tá falando daquelas pedras Aí é o que jogaram no Cássio No segundo tempo Porque no primeiro tempo Foi no goleiro Mas o Cássio com esse cabeção Aí tem que jogar um tijolo O cara vai reclamar Por causa de uma pedrinha Então não tem Reclamou de bobeira Tá aí outro gol do Corinthians Mais uma jogada do Pedrinho O Pedrinho também entrou E bem oportunista Porque a bola sobrou ali Tá vendo Ele tava bem colocado Me pergunto o que o lateral esquerdo Tá fazendo nesse lugar O jogo permitia O jogo permitia Então Foi isso Também ali meio que displicente Pra tirar A bola da área Tipo já tava ganhando bem Vou tocar de qualquer jeito Pra tirar isso aqui E o cara também Que marcou o gol Também foi sem querer Nem viu que a bola Bateu nele Aí é aquele gol Que você falou Jogada do Mantua É gol do Romero É como é uma jogada Que a gente pouco vê No futebol Dá a impressão De ser um baita golaço Eu acho que nesse o goleiro falhou É porque ele não esperava Esse tipo de jogada Hoje muita gente Mandou memes Do Romero Como grande jogador Eu falei Não criem outro monstro Por favor Não é tudo isso Mandaram montagem Do Cristiano Ronaldo Do Cristiano Ronaldo Exatamente É Então é isso O Corinthians Assim Arrebentou Fez o que queria Não fez mais Porque Parou também De atacar O O Deportivo Ele parecia o Brasil Naquele sete a um Largou mão Largou mão E aí o técnico Ficou preocupado Como é que eu vou perder Em casa Para o Corinthians Na história Da Libertadores Do Corinthians Nunca ele conseguiu Um placar Tão elástico Então já foi Nunca nenhum time brasileiro Conseguiu fazer sete gols Fora de casa Então para a história Do Corinthians É um grande resultado Isso vai ficar marcado Para sempre Na história Do Corinthians O que ajudou muito O Carilli Que já já A gente vai falar Nessa caminhada dele Então Eu assim Independente do adversário Se ele estava com um time misto Se ele não estava preparado Para jogar Isso não é problema Do Corinthians Tem que enfiar um monte Mesmo Coisa que não fez aqui Foi lá e fez Entendeu E é isso Agora Foram golaços Bem trabalhados O Carilli Em momento algum Mandou o time arrebentar Vai ou para Não Deixou rolar Quando você diz Qual que faria um lateral Na pequena área Do time adversário O jogo permitiu O jogo permitiu Que ele descesse Ao ponto de quase Estar dentro do gol Para receber aquele rebote Então O Corinthians fez O que tinha que fazer Fez a lição de casa Muito bem feita E mereceu dez E se classificou Para as oitavas de final Com essa vitória E com saldo de gol Provavelmente já fica Em primeiro do grupo Já vai ser no pote Dos primeiros colocados Você falou do Carilli Eu quero que você fale Dessa proposta Que o Carilli Teve lá Para ir para as Arábeas Para as Arábeas Ele falou Numa entrevista A coletiva Ele deu Ano passado Como é o nome do time Que chamou ele Eu já lembro É Alpica Alpica Uma coisa assim Uma coisa assim Eu sei que tem muita grana Nesse negócio Alpica Então Ano passado Ele falou Que não saia Por um caminhão de dinheiro Mandaram dois Perguntaram ontem Na coletiva Depois do jogo Carilli Mas você falou Que não saia Por um caminhão de dinheiro Ele respondeu Com as seguintes palavras Por um eu não saio Mas mandaram dois Então eu preciso pensar Hoje foi bem interessante O Carilli Ele é muito retraído Ele não gosta de falar muito É um cara Muito simpático Com a imprensa E com todo mundo Que está A sua volta E obviamente Ele Sempre do seu jeito Ele falou Eu ainda não defini Mas o que fizeram? Foram entrevistar o pai e a mãe Aí os dois abriram a boca E contaram tudo Ok Ok Em primeira mão O pai falou Ele tem que ir Porque é muito dinheiro Ele falou que vai ir E vai Inclusive ele falou pra mim Que estão voltando pro Brasil Isso quando ele ainda estava lá Acompanhando a equipe do Corinthians Eu estou voltando E quando eu voltar Acabou Eu vou embora Não dá pra falar não E você quer a minha opinião? O Carilli tem que ir ontem Pra lá Ontem Vamos lá O Carilli tem 45 anos Mais ou menos Vai fazer um contrato De dois, três anos Pra ganhar essa grana O cara vai voltar Milionário O Brasil está numa merlin De fazer gosto Vai ficar fazendo o que Aqui, amigão? Vai lá Pra quando você voltar Você viver bem O resto da tua vida O Corinthians ganhou ontem De sete Fora de casa Ele é o rei Amanhã perde na arena De um a zero Nego perde a tua cabeça E você fica desempregado Então vai embora Porque A administração atual Do Corinthians Tá doidinho pra ele ir embora Pra botar um cara Trilionário ali Pra justificar Que tem que pagar muita grana Pro novo técnico Afinal de contas Como substituir o Carilli Que foi campeão paulista Campeão brasileiro Campeão paulista Classificou pra Libertadores Classificou pra Libertadores Quer dizer O cara acumulou Vários títulos Então tem que ser um cara De nível AA Nível AA Custa Dindim É tudo o que eles querem Escute o que eu vou falar aqui Grava bem esse programa Que daqui a um tempo Você vai buscar nos arquivos Você vai falar O hino do Corinthians Tem um trechinho Que ele vai ser cantado Em sua verdadeira entonação Salve O Corinthians Não de saudar De saudar Não de saudar Salve o Corinthians Porque a hora que começar A pipocar as bagunças Amigo Então tá na hora certa Carilli Pega tua mochila Velho Vai embora Que tudo que você tinha que fazer Pela torcida Pelo time Você fez Fez com competência E acima de qualquer coisa O Carilli é um cara que merece Sim Ele é um cara que merece E no pacote tá Carilli e Rodriguinho Então o Corinthians pode perder O técnico que fez Ganhar tudo isso E o principal jogador O cara que fez Os gols Exatamente O nosso tempo acabou Não acredito Mas antes eu tenho que falar Os jogos dessa rodada Dos times paulistas Quem que manda aqui Porque ficou faltando No Jota Mais Ali ó Aquela ali que tá mandando Deixa eu só falar Deu um trabalho pra editar Só os gols Deu um trabalho Acabou Aí tá aí ó Os gols O Gil tomando água ali embaixo Eu preciso de água Não tem problema Palmeiras Ixi E a gente de fundo agora Agora sim Palmeiras Fica bonito Olha lá O meu sapato Palmeiras e Bahia O jogo é sábado Às 19 horas O Palmeiras volta Pro Allianz Depois de ter jogado Pela Libertadores O São Paulo Recebe o Santos Como você falou Domingo no Murumbi Às 4 da tarde O grande clássico paulista E o Corinthians viaja Pega o esporte Também Às 19 horas Do domingo Às 16 horas É 16? É 19 que eu tô lendo lá Eu não tô enxergando direito É que você é cego Mas eu enxergo bem de longe É 19 horas Então Corinthians Às 19 horas Contra o esporte O esporte A gente tem a tabelinha aí Só pra gente falar Quem tá nas 4 primeiras posições E quem tá nas 4 últimas posições Ah que são os paulistas Que estão Os paulistas estão nessas 4 Os paulistas estão bem Deixa a gente se colocarem A gente fala Olha tá aí Flamengo com 10 Corinthians com 10 América de Minas com 10 É o terceiro colocado Que coisa Acho que ali é o Atlético Embaixo é o América Não é o América Pelo que eu tô lendo Você tá ruim hein Que plazinho É porque eu escrevi isso E eu escrevi errado Que beleza viu Flamengo Então você escreveu errado Eu escrevi errado Porque Atlético E América tá em 10 Entendi É por isso que eu fiquei Meio que Mas tudo bem Então Atlético Quando você lê América Leia Atlético E onde tá Atlético Leia América Leia América Então o Grêmio e o Palmeiras O Palmeiras quer ganhar Porque ele quer ser o líder do campeonato Pelo menos no sábado Pelo menos no sábado Entendeu? Pelo menos no sábado Ele fica como líder do campeonato Botafogo Vasco Que tem um jogo a menos Cruzeiro Fluminense E aí América E aí América Em 10 E não Atlético Como tá aí Depois com você O São Paulo É o 12º São Paulo Esporte é 11º São Paulo 12º O Santos tem um jogo a menos Um jogo atrasado Da terceira rodada Contra o Vasco Chapecoense 14º Atlético Paranaense 15º Internacional Na beira da zona Da dergola Tá doidinho pra descer de novo E aí os quatro últimos são Bahia Vitória Ceará e Paraná Com apenas um pontinho Paraná e o Ceará Que subiram agora Da Série B Estão querendo cair De novo Para a Série B Eles não acostumaram ainda Com o cheiro do gramado Da primeira divisão Calma Que tem muito Nós estamos na quinta rodada Tem muita coisa E a dona do programa Falou Acaba Chega Então por mim Me calo Eu queria que as câmeras Estivessem viradas para lá Pra eles verem o gestual Eu sim Fim de papo Pelo amor de Deus Mas tudo bem Fim de papo O J Mais Não O Esporte Mais Está acabando Nessa sexta-feira A gente volta Na segunda-feira Sem o Gil O Gil vai estar Na próxima sexta com a gente Gil Obrigado Obrigado Você nem tomou sua água Mas tudo bem Tchau Eu vou tomando água Enquanto acaba o programa Valeu galera Obrigado Bom final de semana E sexta-feira que vem Eu estou de volta Mas segundo o Plazinha Está aqui Com este programa Que mandaram acabar Chega É isso aí Obrigado pessoal Até segunda Um forte abraço Bom final de semana Até mais E sexta-feira que vem E sexta-feira... Agora vamos ver... ... Moins ver... E aí